Calcinha preta, volume 9 Você disse que nesse romance eu podia apostar De repente você vai embora sem dizer adeus E me deixa nesse apartamento sofrendo demais Demais, apenas vivendo por viver Nós demais, demais, um segundo longe de você E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você, final da história Quem pagou o pato foi meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Calcinha preta, volume 9 E agora o que é que eu vou fazer da minha vida Se cortar pela raiz essa paixão Eu fiz de tudo pra você, final da história Quem pagou o pato foi meu coração Quem pagou o pato foi meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Não adianta se esconder Fazer de conta que não vê As digitais que ainda marcam o seu corpo Eu tenho um mundo pra te dar Aceso em luzes de paixão Eu te amo, dono do meu coração Eu te amo, dono do meu coração